Ô Musa de Bolívar, ô minha grande urçal, que surge num debate presidencial. Esquece a esquerda ingrata, que já se corrompeu, e que hoje faz deboche do sonho que já perdeu. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai juntar-se numa grande urçal. Sabes, no fundo eu sou um comunista. Todos nós bolivariamos, sonhamos com toda a América unida, sem os Estados Unidos, é claro. Mesmo quando meu partido só está preocupado em conciliar, se aliar, reformar, meu coração revolucionário fecha os olhos e sinceramente arde. Com Salvador Allende, Sandino, Che Guevara, Fidel e Mariela, força de Zapata. Abolindo as fronteiras, numa só grande pátria, O imperialismo Yanqui finalmente se acaba. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se uma grande urçal. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, irá juntar-se, enfim, numa grande urçal. E aí